Olha aí, o corpo de Renilso Souza Júnior, homicídio que aconteceu na cidade de Serro-Holândia, tá sendo liberado nessa tarde, homicídio que aconteceu aí na cidade e daqui a pouquinho a funerária tá saindo daqui com corpo para a família, fazia o velório, o sepultamento, já acredito que será amanhã, a esposa e a irmã não querem falar, não estão em condição de falar para a programação, mas a gente está registrando esse homicídio que aconteceu aí na cidade, novo ele, né, estava vendo um pouco de estante ali, mas são muitos jovens que estão indo, a gente não sabe o porquê, o que foi que aconteceu, mas está aí, a família que sofre, a família que está sofrendo essa situação, bom, nesse momento o carro aí está, da funerária, está saindo aqui da cidade, tá, aqui do IML, repórter, fala sério, fazendo esse registro nessa tarde, tarde de sábado, tá aí. Deixa eu mostrar aqui, você que está acompanhando nesse momento, aí a programação. Parou ali um pouco, aguardando que a família está ali, aqui é o local, Rabecao, IML, retorna aí nos estúdios.